A Igreja Católica deu este sábado as boas-vindas aos novos cardeais, com o Papa Francisco a escolher 13 homens que partilham a sua visão no que diz respeito à justiça social, aos direitos dos imigrantes e ao diálogo com o Islão. Entre os novos cardeais encontram-se o português Tolentino de Mendonça e o bispo emérito de Benguela, Eugênio de Alcorso. Durante a cerimónia, que teve lugar na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o sumo pontual e se declarou que muitos comportamentos desviais de homens da Igreja se devem à falta de um sentimento de compaixão e do hábito de desviar os olhos, do hábito da indiferença. José Tolentino de Mendonça tornou-se no 46º cardeal português da história, 6º neste século, e foi felicitado por Marcelo Rebelo de Sousa.